O Rangers anunciou esta quinta-feira o despedimento do técnico português Pedro Caixinha, um dia depois do clube de Glasgow ter empatado 11 na recessão ao Kilmarnock, último classificado da Liga Escocesa de Futebol. Num comunicado publicado no seu site oficial, o Rangers revelou a saída do treinador de 46 anos e assumiu que Caixinha não estava a cumprir os objetivos que foram traçados no início da época. Pedro Caixinha foi nomeado em março, mas os resultados têm sido uma desilusão e não estão de acordo com o nível de investimento que foi feito na equipa. Lese na nota do emblema de Glasgow, Caixinha deixa o Rangers no quarto lugar do campeonato, a oito pontos do líder Celtic, e recentemente foi eliminado nas meias finais da Taça da Liga pelo Modern Well 20, Num encontro em que no final criticou publicamente a atitude dos seus jogadores, no clube escocês alinham os portugueses Bruno Alves, Fábio Cardoso, Candeias e Dálcio Gomes. Graham Murti, treinador da formação, vai assumir interinamente o comando da equipa principal dos Rangers, até que seja nomeado um novo técnico. Música